Você sabe de onde eu venho Duma casinha que eu tenho Fica dentro de um pomar É uma casa pequenina Lá no alto da colina De onde chove ao longe o mar Entre as palmeiras pisadas Cantam todas as cigarras Sobre o pôr do ouro do sol No verão nesse horizonte No jardim canta uma fonte E a na fonte um roxinó No jasmineiro tão branco Tompa que leve no banco A flor que ninguém colheu No canteiro uma rosinha No aprisco uma ovelhinha Em casa meu cão e eu Sobre a minha cabeceira Minha santa padroeira Que está sempre em seu altar Cuida de mim se adoeço Bela pulmice adormeço E me acorda devagar E me acorda devagar Quando eu passo pela estrada Vejo a casa abandonada Sinto ao vê-la Sinto ao vê-la não sei o quê Há em tudo uma tristeza Como é triste a natureza Com saudade de você Se você é minha companheira Vem a ver minha casinha Vem a ver minha casinha Minha santa e meu comar Meu cavalo é ligeiro É uma légua só doiteiro Chega tempo de voltar Mas se a casa anoitecer Tudo pode acontecer Que será de mim depois A casinha pequenina Lá no alto da colina Chega bem para nós dois Chega bem para nós dois